Está no ar, YouCatando, trazendo mais um capítulo para vocês dessa série catequética. E a minha pergunta para você, você tem aprendido com o catecismo? Tem te ajudado? Você tem caminhado dentro aqui dos nossos conceitos da fé católica através desse programete YouCatando? Eu espero que sim, esse é o meu e o intuito da TV Evangelizar. Pessoal, último episódio, novamente fazendo um gancho. Se você perdeu, pega lá no YouTube, na playlist YouCatando. Nós tratamos da Bíblia, das Sagradas Escrituras. A verdade sobre a Bíblia, o que é correto, o que não é, a forma como nós devemos interpretar a Bíblia. E muitas vezes eu sei que você, você que está aí me acompanhando agora, assim como eu, já se perguntou, qual é a forma correta de ler a Bíblia? Como que eu posso? Eu começo pelo Salmo? Começo pelo Velho Testamento? Começo pelo Novo? Aqui, os antigos diziam que você lê o Apocalipse e você fica louco? Não é? Na minha casa, minha mãe, minha avó falavam isso. Você lê o Apocalipse e você fica louco. Pois bem, à luz do nosso Catecismo, o que ele diz? Que você precisa se posicionar de forma orante antes de ler a Bíblia. clamar pelo Espírito Santo antes de abrir a sua Bíblia e ler as Sagradas Escrituras. Ou seja, quando você se fechar lá no seu quarto, põe uma musiquinha mais ralentada, abaixa a iluminação, peça o Espírito Santo e aí sim, você estará mais apto a entender a Palavra de Deus. Conforme aquele filósofo que eu falei no episódio anterior, a Bíblia é a Carta de Deus para todos nós. Então, o Cate fala para nós, a Igreja Católica fala para nós, tratarmos a Bíblia com respeito, com amor e nos colocarmos de forma orante antes de lê-la, interpretá-la. Queridos, dentro desse contexto, então fica subentendido que não existe uma forma, não precisa começar pelo Salmo, pelo Velho, pelo Novo, apenas leia a Bíblia, apenas leia. É a mensagem, é a Carta de Deus para todos nós. Peça o Espírito Santo e leia, você vai conseguir assimilar o conteúdo. Isso eu garanto. Mas agora, nós vamos tratar dos livros da Bíblia. Você sabia? Agora aqui eu vou tratar um pouquinho da estrutura bíblica. Vamos lá. A Bíblia, ela está subdividida entre o Velho e o Novo Testamento. Qual é o Velho Testamento e qual é o Novo Testamento? O Velho, você vai ver a criação do mundo, Gênesis, Êxodo, né? Você vai tratar, aqui eles chamam de Pentateuco. Pentateuco, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí tem os livros históricos. Josué, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Então, Velho Testamento. Quantos livros? 46 livros. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é aquele que foi, é a história da vida pública. Quando a gente fala vida pública, muitas vezes pode não assimilar. Vida pública quer dizer o dia a dia. O Novo Testamento, ele trata o dia a dia de Jesus. O nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a perda, o encontro no templo, né? Tantas as parábolas de Nosso Senhor, tudo isso, Novo Testamento. Aí, cabe separar livros, vamos lá, Evangelhos, os Evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E as cartas paulinas, as cartas de São Paulo a Romanos, as cartas de São Paulo a Coríntios, aos Gálatas. O Novo Testamento, são 27 livros. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui, que é bastante coisa mesmo, eu sei, vamos lá. Velho Testamento, Pentateuco. Livros históricos, Josué, Êxodo, Ruth, Tobias, Judite, Esther. Livros sapienciais, Jó, Provérbios, Cânticos, Sabedorias e, claro, os livros proféticos. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruc, Joel, Miquéias, certo? E o Novo Testamento, mais, como que eu posso dizer, mais moderno, menor, menor. 27 livros, compostos pelos Evangelistas, pelas cartas paulinas, pelos atos dos apóstolos e pelas cartas aos hebreus. E, por último, as cartas católicas de São Tiago, São Pedro, São João, São Judas e o Apocalipse de São João. O tão temido Apocalipse, que é o nosso último livro da Bíblia. Eu vou ficando por aqui, gente, esborrachuda que está feio, viu? Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos aí na próxima semana com mais um capítulo e o Queteando, essa série catequética que visa o seu aprofundamento nos ensinamentos da nossa Igreja Católica. Um grande abraço e até lá!